Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês uma das minhas leituras favoritas. São alguns capítulos, capítulos não, partes de capítulos, do livro O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, escrito por Murray Newton Rothbard, o criador do Anarcocapitalismo, foi ele que reuniu toda a teoria e ele fez, ele foi um puta de um economista e ele fez alguns livros sobre economia. Esse é um desses livros, eu recomendo a leitura dele na íntegra, o livro é muito bom e o primeiro capítulo dele, tem a introdução e tem o capítulo seguinte, esse capítulo ele fala sobre dinheiro, simplesmente sobre dinheiro, é esse o capítulo que eu vou ler para vocês. Sem mais delongas, no final eu faço os comentários e tudo mais e vamos à leitura. O que o governo fez com o nosso dinheiro, de Murray Rothbard, capítulo 2, o dinheiro em uma sociedade livre. 1. O valor da troca. Como surgiu o dinheiro? É claro que Robinson Crusoe, sozinho em sua ilha, não necessitava de nenhum dinheiro. Ele não poderia comer moedas de ouro. Tampouco Crusoe e Sexta-feira, ao trocarem entre si peixe por madeira, tinham de se preocupar com dinheiro. Porém, quando a sociedade se expande e passa a ser formada por várias famílias, o cenário se torna propício para o surgimento do dinheiro. Para explicar a função do dinheiro, temos de retroceder no tempo e perguntar por que, afinal, os homens fazem transações econômicas. Por que eles trocam bens entre si? A troca é a base essencial de nossa vida econômica. Sem trocas, não haveria uma economia real e praticamente não haveria sociedade. Quando uma troca é voluntária, ela claramente ocorre por que ambas as partes esperam se beneficiar dessa transação. Uma troca é um acordo entre A e B, no qual A transfere seus bens ou seus serviços para B e B, por sua vez, transfere seus bens ou seus serviços para A. Obviamente, ambos, por definição, esperam se beneficiar dessa troca, pois cada um valoriza mais aquilo que está recebendo do que aquilo do qual abriu mão. Não fosse assim, não haveria uma troca voluntária. Quando, por exemplo, Robinson Crusoe troca um peixe por um pedaço de madeira, ele dá mais valor à madeira que está comprando do que ao peixe que está vendendo. Ao passo que, para sexta-feira, ao contrário, dá mais valor ao peixe do que à madeira. De Aristóteles a Marx, o homem erroneamente tem acreditado que uma troca denota algum tipo de igualdade de valor. Que se um barril de peixes é trocado por 10 toras de madeira, então é uma espécie de igualdade secreta entre tais coisas. A verdade, no entanto, é que a troca só ocorreu porque cada uma das partes valorou os dois produtos de maneira distinta. Por que a propensão a transacionar é algo tão universal na humanidade? Fundamentalmente por causa da grande variedade existente na natureza. A variedade que há nos homens e a diversidade da localização dos recursos naturais. Cada homem possui um conjunto diferente de habilidades e aptidões específicas. E cada pedaço de terra possui suas características próprias, suas riquezas únicas. É desta variedade, um fato externo e natural, que ocorre a troca. O trigo produzido em uma localidade geográfica é trocado pelo ferro produzido em outra localidade geográfica. Um indivíduo fornece seus serviços médicos em troca do prazer de ouvir uma música tocada em um violino por outro indivíduo. A especialização permite que cada indivíduo aprimore suas melhores habilidades e permite que cada região geográfica desenvolva seus próprios recursos particulares. Se ninguém pudesse transacionar, se cada indivíduo fosse forçado a ser totalmente autossuficiente, a maioria de nós, obviamente, morreria de fome e o restante mal conseguiria se manter vivo. A troca é a força vital não só da economia, mas da própria civilização. 2. Escambo No entanto, esse processo de troca direta de bens e serviços úteis dificilmente seria capaz de manter uma economia acima de seu nível mais primitivo. Tal troca direta, ou escambo, dificilmente é melhor do que a pura e simples autossuficiência. Por quê? Em primeiro lugar, está claro que tal arranjo permite somente uma quantidade muito pequena de produção. Se João contrata alguns trabalhadores para construir uma casa, com o que ele lhes pagará? Com partes da casa? Com os materiais de construção que não forem utilizados? Os filhos e a ausência daquilo que chamamos de coincidência de desejos? Assim, se o senhor Silva tem um arado que ele gostaria de trocar por várias coisas diferentes, por exemplo, ovos, pães, em uma muda de roupas, como ele faria isso? Como ele dividiria seu arado e daria uma parte para um agricultor e a outra parte para um alfaiate? Mesmo para os casos em que os bens são divisíveis, é geralmente impossível que dois indivíduos dispostos a transacionar se encontrarem no momento exato. Se A possui um suprimento de ovos para vender e B possui um par de sapatos, como ambos podem transacionar se A quer um terno? Imaginem, então, a penosa situação de um professor de economia. Ele terá de encontrar um produtor de ovos que queira comprar algumas de suas aulas de economia, em troca de seus ovos. Obviamente, é impossível haver qualquer tipo de economia civilizada sob um arranjo formado exclusivamente por trocas diretas. 3. Trocas indiretas Felizmente, o homem descobriu, em seu infindável processo de tentativa e erro, um arranjo que permitiu que a economia crescesse de forma contínua, a troca indireta. Em uma troca indireta, você vende seu produto, não em troca daquele bem que você realmente deseja, mas sim em troca de um outro bem que você, futuramente, poderá trocar pelo bem que você realmente deseja. A primeira vista parece uma operação canhestra e circular, mas a realidade é que foi exatamente este maravilhoso arranjo o que permitiu, e que segue permitindo, o desenvolvimento da civilização. Considere o caso de A, o agricultor, que quer comprar os sapatos feitos por B. Dado que B não quer ovos, A terá de descobrir o que B realmente quer. Digamos que seja manteiga. O indivíduo A, então, troca seus ovos pela manteiga de C, e então vende a manteiga para B, em troca dos sapatos. O indivíduo A irá comprar a manteiga não porque a deseja diretamente, mas sim porque isso o permitirá adquirir os sapatos. Similarmente, o senhor Silva, o dono do arado, venderá seu arado por uma mercadoria que ele possa com mais facilidade dividir e vender, por exemplo, manteiga. Ato contínuo, ele trocará partes de manteiga por ovos, pães, roupas, etc. Em ambos os casos, a superioridade da manteiga, razão pela qual existe uma demanda extra por ela, que vai além do seu mero consumo, está em sua maior comerciabilidade, ou seja, sua maior facilidade de ser trocada, de ser vendida, de ser comercializada. Se um bem é mais comercializável que outro, se todos os indivíduos estão confiantes de que tal bem será vendido com mais facilidade, então ele terá uma grande demanda, pois ele será usado como um meio de troca. Ele será o primeiro, ele será o meio pelo qual um especialista poderá trocar seu produto pelos bens de outros especialistas. Assim como há uma grande variedade de habilidades e recursos na natureza, também há uma grande variedade na comerciabilidade dos bens existentes. Alguns bens são mais demandados que outros. Outros são plenamente divisíveis em unidades menores sem que haja perda de valor. Alguns são mais duráveis e outros são mais transportáveis por longas distâncias. Todas essas vantagens aumentam a comerciabilidade de um bem. sendo assim, em cada sociedade, os bens mais comerciáveis serão, com o tempo, escolhidos para representar a função de meio de troca. À medida que sua utilização como meio de troca vai se tornando mais ampla, a demanda por eles aumenta e, consequentemente, eles se tornam cada vez mais comerciáveis. O resultado é uma espiral que se auto-reforça. Mais comerciabilidade amplia o uso do bem como meio de troca, o que, por sua vez, aumenta ainda mais sua comerciabilidade, reiniciando o ciclo. No final, apenas uma ou duas mercadorias serão utilizadas como meios gerais de troca, em praticamente todas as trocas. Tais mercadorias são chamadas de dinheiro. Ao longo da história, diferentes bens foram utilizados como meios de troca. Tabaco na Virgínia colonial, açúcar nas Índias Ocidentais, sal na Etiópia, na época abissínia, gado na Grécia Antiga, pregos na Escócia, cobre no Antigo Egito, além de grãos, rosários, chá, conchas e anzões. Ao longo dos séculos, duas mercadorias, o ouro e a prata, foram espontaneamente escolhidas como dinheiro na livre concorrência do mercado, desalojando todas as outras mercadorias desta função. Tanto o ouro quanto a prata são altamente comerciáveis, são muito demandados como ornamento e se sobressaem todas as outras qualidades necessárias. Em épocas recentes, a prata, por ser relativamente mais abundante que o ouro, se mostrou mais útil para trocas de menor valor, ao passo que o ouro foi mais utilizado para transações de maior valor. De qualquer maneira, o importante é que, independentemente do motivo, o livre mercado escolheu o ouro e a prata como a mais eficiente forma de dinheiro. Este processo, a evolução cumulativa de um meio de troca no livre mercado, é a única maneira pela qual o dinheiro pode surgir e ser estabelecido. O dinheiro não pode se originar de nenhuma outra maneira, mesmo que as pessoas repentinamente decidam criar dinheiro utilizando materiais inúteis. O governo decrete que determinados pedaços de papel agora são dinheiro. Nada disso pode funcionar se o bem estipulado não possuir um histórico como meio de troca. Toda e qualquer demanda por dinheiro ocorre porque as pessoas podem utilizar aquele bem para calcular preços. Incorporado na demanda pelo dinheiro está o conhecimento dos preços do passado imediato. Ao contrário dos bens diretamente utilizados pelos consumidores e pelos empreendedores, a mercadoria a ser utilizada como dinheiro tende a apresentar um histórico de expressão de valores na forma de preços. Antes de tal produto ser definido como dinheiro, ele tende a possuir um passado no qual ele foi utilizado como definidor de preços. É sobre este histórico que a demanda será baseada. Porém, a única maneira pela qual isso pode acontecer é começando por uma mercadoria que foi utilizada quando a economia ainda operava sob escambo. Ato contínuo, a essa demanda anterior pelo seu uso direto, por exemplo, no caso do ouro, para ornamentos, é acrescentada a demanda para ele passar a ser utilizado como um meio de troca. Portanto, o governo é completamente impotente para criar um dinheiro do nada, utilizando um material sem passado algum como meio de troca. O dinheiro só pode surgir e evoluir pelo processo de livre mercado. O que nos leva, então, à verdade mais importante de toda essa nossa argumentação a respeito do dinheiro. O dinheiro é uma mercadoria. Aprender essa simples lição é uma das tarefas mais importantes do mundo. Com enorme frequência, as pessoas falam de dinheiro como se fosse algo muito acima ou muito abaixo dessa realidade. O dinheiro não é uma abstrata unidade de conta, perfeitamente separável de um bem concreto. Não é um objeto inútil que só presta para trocas. Não é um título de reivindicação sobre os bens produzidos pela sociedade. Não é uma garantia de um nível fixo de preços. O dinheiro é simplesmente uma mercadoria. O dinheiro difere das demais mercadorias por ser demandado majoritariamente como meio de troca. Mas, excetuando-se isso, o dinheiro é uma mercadoria e, como todas as mercadorias, ele possui um estoque real e é demandado por pessoas que querem comprá-lo, que querem portá-lo, etc. Como todas as mercadorias, seu preço, em termos de outros bens, é determinado pela interação entre sua oferta total, ou estoque, e sua demanda total por pessoas que querem comprá-lo e guardá-lo. As pessoas compram dinheiro ao venderem seus bens e serviços e vendem dinheiro ao comprarem bens e serviços. 4. Os benefícios do dinheiro O surgimento do dinheiro não foi uma grande dádiva para a humanidade. Sem o dinheiro, sem um meio geral de troca, seria impossível haver uma genuína especialização, uma genuína divisão do trabalho. Consequentemente, seria impossível a economia avançar para além de seu nível mais simples e primitivo. Com o dinheiro, todos os problemas de indivisibilidade e da coincidência de desejos que atormentavam a sociedade baseada no escambo são eliminados. Agora, João pode contratar trabalhadores e pagá-los em dinheiro. O Sr. Silva pode vender seu arado por unidades de dinheiro. O dinheiro-mercadoria é divisível em pequenas unidades e é aceito generalizadamente por todos. Sendo assim, todos os bens e serviços são vendidos por dinheiro. E esse dinheiro é então utilizado para comprar outros bens e serviços que as pessoas desejam. Por causa do dinheiro, é possível se criar uma complexa estrutura de produção, formada por fatores de produção, como bens de capital, man de obra e terra. Todos estes fatores são combinados de modo a aprimorar o processo produtivo em cada estágio da cadeia de produção. E todos estes fatores são pagos em dinheiro. A criação do dinheiro traz outro grande benefício. Uma vez que todas as trocas são feitas em dinheiro, todas as taxas de câmbio ou razões de troca são expressas em valores monetários, de modo que as pessoas agora podem comparar o valor de mercado de cada bem em relação aos demais. Se um aparelho de televisão é trocável por 3 onças de ouro e um automóvel por 80 onças de ouro, então nota-se que um automóvel vale no mercado 20 aparelhos de televisão. Tais taxas de câmbio ou razões de troca são os preços. E o dinheiro-mercadoria serve como um denominador comum para todos eles. Para todos os preços. É o estabelecimento de preços monetários no mercado o que permite o desenvolvimento de uma economia civilizada, pois somente os preços permitem ao empreendedor fazer o cálculo econômico. Podendo fazer o cálculo econômico, os empreendedores podem avaliar o quão corretamente estão satisfazendo as demandas dos consumidores. Eles podem avaliar como os preços de venda de seus produtos se comportam em relação aos preços que têm de pagar pelos fatores de produção, seus custos. Dado que todos esses preços são expressos em termos monetários, os empreendedores podem determinar se estão oferindo lucros ou sofrendo prejuízos. São esses cálculos que guiam os empreendedores, os trabalhadores e os proprietários de terra e de bens de capital em sua busca pela renda monetária no mercado. Somente esses cálculos permitem que recursos escassos sejam alocados para seu uso mais produtivo. Para aqueles investimentos que irão satisfazer, da melhor forma possível, a demanda dos consumidores. Praticamente todos os manuais de economia dizem que o dinheiro possui várias funções. Ser um meio de troca, ser uma unidade de conta ou um mensurador de valores, ser uma reserva de valor, etc. No entanto, já deve estar claro que todas essas funções são simplesmente corolários da única grande função do dinheiro, ser um meio de troca. Por sempre ter sido um meio geral de troca, o ouro é a mercadoria mais comerciável. Ele pode ser estocado para servir como meio de troca tanto no futuro quanto no presente. E historicamente todos os preços sempre foram expressos em termos de ouro. Por sempre ter sido uma mercadoria utilizada como meio para todas as trocas, o ouro sempre serviu como unidade de conta, tanto para os preços do presente quanto para os preços esperados no futuro. É importante entender que o dinheiro só pode ser visto como uma unidade de conta ou como um título de reivindicação sobre bens, a partir do momento em que ele passa a servir como um meio de troca. É de sua função como meio de troca que derivam todas as suas outras características, como ser unidade de conta e reserva de valor. E termina a leitura. Esse texto é muito bom. É muito bom. Eu gosto muito do Rothbard. Ele é outro cara que é muito didático, muito sucinto. Era a palavra que eu estava procurando, sucinto. Ele é muito sucinto. Ele te faz entender uma coisa extremamente complexa de uma forma tranquila. Tranquila. A gente está falando sobre dinheiro, que é uma das coisas mais complexas do mundo. Pensa em uma pessoa, pensa nas seguintes perguntas. Mamãe, o que é o dinheiro? Mãe, por que a gente não pode ter mais? Por que a gente precisa do dinheiro? Para que serve o dinheiro? Essas perguntas, você pode ter alguma dificuldade de responder. E aqui nesse texto está lindo, claro, fácil. O Rothbard, olha, eu recomendo todos os livros dele. Todos os livros dele. E é uma leitura muito gostosa também. Eu gosto de livros assim, que a leitura é gostosa, tranquila. Eu não gosto daqueles livros difíceis como o Hayek. O Hayek escreve de um jeito muito chato. É horrível ler. É horrível ler Hayek. Desculpa, desculpa. Mas eu não gosto. Eu acho difícil. Eu acho penoso, árido. Rothbard não. Você lê. É gostoso. E vamos em cima. Vamos parar de puxar o saco do autor, que já é falecido. Aliás, esse texto foi escrito em 1970, década de 70. Você repara. Eu sugiro vocês lerem esse texto, ou ouvir de novo o vídeo, e pensar sobre Bitcoin. Sobre criptomoedas. Está tudo aí. Está escrito aí. E o Rothbard, ele explica por que o Bitcoin funciona 30 anos antes do Bitcoin surgir. O Bitcoin surgiu em 2009. O Rothbard estava falando dele na década de 70. 80, vai, com alguma... Estou considerando aqui 1979 como década de 80. De 79 a 2008, 2009, são 30 anos. É mais do que a minha idade. Tenho 26 anos. Rothbard precisou de um Matias e mais um pedaço para... Eu quero entender como vai funcionar o Bitcoin. Por que o Bitcoin vai funcionar 30 anos antes. Tem ganhador de prêmio Nobel de economia que ainda não entendeu. De quem que eu estou falando? Estou falando do Stiglitz. Estou falando do Kahneman. Estou falando do Krugman. Esses caras. Vejam o que eles falam sobre Bitcoin. Bitcoin é mal. Bitcoin é evil. Bitcoin é mal. O Bitcoin... Eu já ouvi falar que Bitcoin é racista. Meu, puta que pariu. Bitcoin é racista. Bitcoin é burguês. Gente, vamos lá. Eu acabei de gravar um vídeo sobre... O texto do Narlok. Sobre inovação. Ele foi publicado no canal há alguns dias. Foi publicado no sábado. Olha... Eu sei porque hoje é sábado. Eu acabei de publicar. Esse... Então, eu estou com essa leitura muito fresca na minha mente. Tem toda uma... Uma briga em torno da questão do Bitcoin. Se ele pode ser dinheiro. Se ele é legal. Se ele é legítimo. Se ele vai funcionar. Não vai... Gente, lê esse texto. Lê o que o governo fez com o nosso dinheiro. E não precisa nem ser a leitura inteira. São quatro partes de um capítulo. São cinco páginas. Da página... Vai. Sete páginas. Da página 12 até a página 19. Está escrito ali por que o Bitcoin vai funcionar. Está escrito ali o que é dinheiro. Está escrito por que o Bitcoin pode funcionar. Ou pode... Ou não é... Pode não ser nem o Bitcoin. Pode ser uma outra moeda. Uma outra criptomoeda. Mas está escrito por que as criptomoedas vão funcionar. Elas são bens mais comercializáveis. Elas são bens que as pessoas elegeram como um meio de troca. Por quê? Porque são divisíveis. Porque são confiáveis. Eles não são falsificáveis. Porque você consegue pegar pequenos pedaços dele. Porque eles não estragam. Não desaparecem. Uma moeda de ouro pode se desgastar depois de muitos anos. Ela pode sofrer oxidação. Bitcoin não. É uma informação. Essa informação só vai desaparecer se a internet parar de funcionar. E se não tiver nenhum backup. Então, assim... É muito mais fácil você comercializar ao redor do mundo. É só enviar um código pela internet. Em 10 minutos qualquer pessoa do mundo recebeu seu pagamento. Olha, eu sou um grande defensor do Bitcoin. Eu tenho um artigo escrito sobre o Bitcoin. Que eu usei para participar da conferência de escola austríaca no ano de 2017. Ano passado. Eu vou trazer essa leitura para cá posteriormente. Daqui a alguns vídeos. Não vai demorar muito, não. Eu estou fazendo isso porque eu acabei de colocar um outro texto meu. Aquele do desarmamento. Texto muito bom. Adoro aquele autor. Sou eu. Eu só estou querendo manter um pouco de distância. Porque senão eu começo a colocar muito texto meu aqui. E a ideia não é colocar textos meus. É colocar textos legais. Textos bons. Textos instrutivos. Não são todos os textos meus que são bons. Também eu não escrevo tanto assim. Então, isso aqui. Eu estou usando esse texto para começar a falar um pouco mais sobre Bitcoin. Porque no finalzinho do ano passado foi uma coisa muito boa. Uma coisa que deu bastante retorno para as pessoas. É um assunto sobre o qual as pessoas estão começando a se interessar um pouco mais. No finalzinho do ano passado teve muita gente se interessando porque era mó legal. Não sei o que, não sei o que. E se interessaram tarde. Porque se interessaram depois que o preço do Bitcoin estava depois dos 10 mil dólares. Hoje já voltou para 6,5. Então, gente, é agora que vocês têm que começar a prestar atenção no Bitcoin. Não é quando ele está alto. É quando ele está baixinho. É quando ele não está chamando a atenção. Se ele cair para os mil reais... Ih, rapaz. Compra. Vamos lá. Então, a gente está falando sobre economia. Vocês percebem aqui também que está contido nesse texto a teoria do Mises sobre o cálculo econômico, sobre por que o socialismo não pode dar certo, sobre praxeologia. Está tudo aí. Sobre a forma de dinheiro. O teorema do Mises, o teorema da regressão, está aí. Está nesse texto. Uma forma de dinheiro tem, antes de tudo, um valor de troca, de uso, de consumo. Depois disso, ela passa a possuir o valor de mercadoria. O valor de troca. Através de um processo que demora anos, décadas, séculos. E esse processo aconteceu com o ouro, aconteceu com a prata, aconteceu com o sal, aconteceu com as conchas, com as pedras, pedras preciosas que eram usadas como dinheiro, com chá, com pregos, com tudo isso. E é o que está acontecendo com o Bitcoin. Bitcoin, ele está passando por esse processo. Ele começou como um bem que era usado apenas pra consumo. Ele não tinha um valor de troca. Ele não tinha uma comerciabilidade. Ele era uma commodity, digamos assim. Ele tinha um uso. Ele não tinha um valor pra trocar. Ele não era usado como dinheiro. Qual que era o uso? Os hackers se desvincularem do sistema e se revoltarem. O tempo foi passando e as pessoas começaram a dar valor pra esse Bitcoin. Não, eu também quero participar dessa revoltinha. Eu também, eu também, eu também. E aí essas pessoas começaram a trocar coisas em função dessas coisinhas. A primeira troca foram as duas pizzas. Uma quantidade gigantesca de Bitcoins por duas pizzas. Foi a primeira transação comercial. Antes disso teve uma compra no Paypal. Antes disso teve uma compra no Paypal. Tudo bem. E a partir daí, olha só, eu posso trocar coisas por Bitcoin. Olha, é verdade. Olha, é verdade. E aí essa troca foi acontecendo. E aí essa troca foi aumentando. E aí esse valor foi subindo. E aí foi se percebendo que o Bitcoin tinha características interessantes pra você trocar por outras coisas. Pra você manter guardado. Que o valor não se desgastava. À medida que esse conhecimento vai se distribuindo na sociedade, o valor do Bitcoin vai subindo. À medida que as pessoas vão entendendo o uso do Bitcoin, vão entendendo a forma de se utilizar o Bitcoin, isso vai subindo, isso vai aumentando, isso vai funcionando. E vão percebendo que o Bitcoin tem um valor muito grande. E as pessoas passam a atribuir o Bitcoin um valor muito grande. E é por isso que o Bitcoin acaba prosperando. É por isso que o Bitcoin não é uma anomalia. Não é o caos. Não é... Não é nenhuma... É pura e simplesmente uma forma que se encontrou pra... Trocar. E a partir daí, as outras tecnologias vão surgindo. E não sabemos qual. Então, não adianta o governo da Venezuela proibir o uso do Bitcoin. Não adianta ninguém proibir o uso do Bitcoin. Você tá proibindo o dinheiro. E você tá tentando retardar o uso do dinheiro na civilização. Retardando a civilização a adotar um novo meio de troca. Então, eu acho que vou terminar os comentários por aqui. Ah, vamos só falar mais uma coisa. Muito importante. É sobre Bitcoin. Hoje em dia, o que se tem em termos de dinheiro, quem oferece serviços de dinheiro, serviços financeiros, são bancos, agências financeiras, instituições financeiras. Essas instituições, elas têm um custo pra operar. Dado esse custo, elas só conseguem oferecer os seus serviços pra algum... pra pessoas... pra um grupo de pessoas. Grupo esse que precisa cumprir certos requisitos. Como, por exemplo, ter documentos, ter uma casa, um endereço, né? Ter um comprovante de endereço, ter uma renda, uma certa renda, e por aí vai. Vocês sabem a burocracia de abrir uma conta de banco? É um pouquinho chato, né? Pois é. Todos esses problemas da instituição financeira, das instituições financeiras, excluem algumas pessoas que iriam se beneficiar muito de um sistema financeiro. De poder utilizar um sistema financeiro. Quem são essas pessoas? São as pessoas que não têm acesso aos serviços financeiros. Quem que não tem acesso? Gente de interior, gente que não tem endereço fixo. Gente que tem uma renda muito pequena. E por aí vai. E como o Bitcoin trata esse problema? Simples. Pra você abrir uma conta no Bitcoin, e ter acesso a todos os serviços financeiros que essas instituições oferecem, deixar o dinheiro estocado, fazer pagamentos, guardar. Tudo isso, contabilizar, tudo isso é feito de graça pelo Bitcoin. Você só precisa ter acesso à internet. O acesso à internet não é um custo pra isso. É um custo em geral. Você usa a internet pra muitas outras coisas. Então, se você quiser argumentar que o custo da internet é o custo pra se usar o Bitcoin, você tá um pouco equivocado. Você tá forçando a barra. Você pode dividir esse custo entre todos os serviços que você usa a internet. Uma parte deles pode ser alocado pra Bitcoin. Aí eu concordo com você. Então tem um custo, certo? É um custo muito menor do que qualquer agência financeira. Agência de banco. Sim. Qualquer taxa. Sim. Muito menor. Muito menor. Então essas pessoas passam a ter acesso. Passam. Então, o Bitcoin, ele é um sistema, é uma inovação, uma invenção, que traz um monte de pessoas para o sistema financeiro no mundo. Sim. Então, o Bitcoin, ele ajuda pessoas a sair da pobreza? Sim. Super. Muito. Com muita força. Então, o Bitcoin melhora a vida das pessoas mais pobres? Sim. Melhora. O Bitcoin também protege as pessoas contra uma moeda horrível, uma moeda desvalorizada. Eu vou deixar esse comentário final como um gancho para talvez uma próxima seriezinha de vídeos que eu vou fazer sobre Venezuela. Não é uma seriezinha, deve ser assistir uns dois, três vídeos no máximo. Sobre o que está acontecendo na Venezuela e como o que o Bitcoin faz para ajudar as pessoas na Venezuela. O Bitcoin é uma das armas que a população da Venezuela está usando para se manter viva. mais detalhes nos próximos vídeos. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham se entretido. Uma boa noite. Tchau.